Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para nossa aula de matemática? Peço por favor que vocês abram a apostila na página 31 e acompanhem as correções referente ao jogo rápido. Então vamos lá, transforme as frações mistas a seguir em imprópria. Letra A, eu tenho dois inteiros e três quartos, como que eu transformo essa fração mista em uma fração imprópria? Farei aqui para vocês então, vou fazer meu traço fracionário e colocar já o 4, porque eu sei, aqui neste passo até me diz, que repetir o mesmo denominador da fração mista, vou manter o 4. Aí o que eu faço? Eu pego o 2, faço vezes o 4, mais o 3. Faz exatamente como indica aqui na setinha, né? Então 2 vezes o 4, o resultado eu faço mais o 3, é só acompanhar aqui a setinha. Aí eu faço um igual, puxo meu traço fracionário, que já coloco o 4 aqui. Sempre faço o cálculo da multiplicação primeiro. Então aqui, 2 vezes 4, 8, mais o 3, correto? Então eu chego no resultado somando o numerador aqui, 11 quartos. Tudo bem? Vamos para a letra B? Eu tenho 5 inteiros e 1 terço. Pessoal, é muito importante que vocês treinem a leitura das frações para que façam a leitura corretamente. Vamos lá! Então eu vou aqui colocar meu traço e já vou colocar o 3 aqui embaixo. Olha, é o mesmo da minha fração mista. Então eu faço 5 vezes 3, mais... 1. Igual... Coloco 3 aqui novamente. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Coloco aqui. 15 mais o 1. Somando aqui o numerador, então, eu vou chegar na minha fração imprópria. 16 terços. Interessante, né, pessoal? Letra C. Eu tenho 1 inteiro e 9 décimos. Vou colocar aqui o meu traço, o 10 no denominador e faço 1 vezes o 10, mais o 9. Igual... Vamos lá! Coloco o 10 aqui e continuo. 1 vezes 10? 10. Vou colocar aqui. 10 mais 9. Quanto que dá aqui a soma do numerador? 19 décimos. Então eu vou fazendo a leitura da fração para praticar. Letra D. 4 inteiros e 4 quintos. Vou fazer o traço. 5. E fica aqui, ó. 4 vezes 5 mais 4. Deixa eu esticar aqui o meu traço. 1. Igual... Vou colocar aqui o 5 no denominador e faço 4 vezes 5, 20. Mais o 4. A soma do numerador, 24 quintos. 2. Letra E. Eu tenho 11 inteiros e 3 meios. 2 no meu denominador e farei 11 vezes 2 mais o 3. Vou fazer meu traço. Vou fazer meu traço aqui. 2. 11 vezes 2, 20 e 2. Mais o 3. Não posso esquecer, tá, pessoal? De sempre somar o número que eu coloco aqui no numerador. Qual é a soma aqui? 22 mais 3, 25 meios. Tudo bem até aqui? Agora, o último. Letra F. 6 inteiros e 5 oitavos. Coloco 8 no denominador e faço 6 vezes 8 mais o 5. Quanto que é 6 vezes 8? 48 mais o 5. Somo 48 com 5. 53 oitavos. Tudo bem, pessoal? Então, vocês aqui precisavam transformar as frações mistas em frações impróprias. Para que vocês possam praticar um pouquinho mais, deixarei como atividade para hoje o exercício número 5, que está na página 43. Anote na postila. No enunciado diz assim. Complete a tabela transformando as frações mistas em impróprias e as frações impróprias em mistas. Em seguida, escreva por extenso as frações representadas nas duas formas. Então, aqui vocês podem observar que tem uma tabela, letras A, B, C, D e E. Aqui nesta coluna são as frações impróprias e aqui do outro lado, frações mistas. Em alguns momentos, vocês vão ter a fração mista, precisam descobrir a fração imprópria. Em outros momentos, vocês terão frações impróprias e precisam descobrir a fração mista. Farei a letra A com vocês para que vocês possam entender, então, o que é para ser feito nessa atividade. Então, eu tenho a fração mista aqui, 2 inteiros e 3 quintos. Vou pedir para que vocês façam os cálculos no caderno, para ficar mais organizado, porque vocês não têm espaço suficiente aqui na postila. A tia Carol vai fazer aqui no cantinho, tá bom? Mas vocês organizem certinho as informações no caderno para que vocês não errem. Então, eu vou fazer aqui, eu vou já colocar o meu traço, os 5 aqui embaixo, tá? E vou fazer 2 vezes 5, mais o 3. Vou manter o 5 aqui. 2 vezes 5, 10, mais o 3, igual a, soma aqui o numerador. Então, a fração imprópria, eu descobri que é 13 quintos, tá bom? Então, agora vocês já sabem transformar fração imprópria em mista e fração mista em imprópria. Então, agora é só fazer os cálculos com calma, com atenção, para preencher essa tabela. E depois, aqui embaixo, vocês precisam escrever por extenso, ou seja, como que é lida a fração nas duas formas aqui embaixo. Então, eu farei a letra A com vocês. Coloco um ponto e vírgula apenas para separar a escrita das frações e agora vou fazer a leitura da fração mista. Como que eu leio essa fração? Muito bem. 2 inteiros e 3 quintos. Tudo bem, pessoal? É isso que é para ser feito, então, nessa atividade. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. É só enviar uma mensagem para a tia Carol. Beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.